Boa tarde. Opa, seu nome é? Luiz. Luiz, você vai pra... Caralho. Luiz do quê? Luiz Souza. Tá. Vem aqui o avião também. Luiz... Cuidado, irmão. Tá nervoso. Souza. Luiz do quê? Luiz Souza. Luiz. Luiz. Desculpa, eu tava rindo. Luiz. Espera aí, não. Não tem nenhuma Estela. Desculpa, fala de novo. Luiz. Luiz. Luiz do quê? A gente não pulou, não? Pulou, pulou, pulou. Espera aí, não. Não tem nenhuma Estela aqui, não. Desculpa, tenho que falar. Não tem ninguém com esse nome. Estela. Souza. Luiz. Luiz Souza? Tá debochando, porra? Souza? Souza. Souza. Boa tarde. Opa, boa tarde. Seu nome é? É Luiz. É Luiz, eu só ligar... Não, Luiz. Luiz... Isso. É Luiz, vai pra onde? Eu vou pro apartamento da Estela, por favor. Estela? Estela. Não tem nenhum... Não confirma Estela não, viu? Tá. Ação. É Luiz. É Luiz. É Luiz, eu só ligar aqui. Não, é Luiz. Desculpa, que eu sempre faço uma coisa que eu paro a frase no meio, que eu não te falo. Tá. Só souza. Vai. Luiz. Luiz, agora foi. É Luiz, você vai pra onde? Não, desculpa. É Luiz o quê? É Luiz o quê? Ação. Espera aí, segurou um pouquinho. Espera aí, Orlando. Estou falando. Só uma animador e foi, né? Espera aí, calma. Vamos lá. Hoje... Está foda. Luiz. 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 Não. Porra, Magal. Opa, boa tarde. Boa tarde, seu nome é? É Luiz. É Luiz, só ligar aqui. Não, Luiz. 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 Luiz com Z. Luiz. Luiz. Não, eu estou falando Luiz. Não, você está falando com S, com Z. Luiz. 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 Isso. Luiz o quê? Souza. Luiz Souza. Não, Souza. Luiz Souza, com S. Mas você não falou que o Luiz era com Z? Não, Luiz é com Z, o Souza é com S. Souza. 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 Souza, agora foi. Isso aí. Luiz Souza. Luiz Souza, maravilha. Isso aí. Luiz. Luiz.